Comer é um dos maiores prazeres para as crianças, mas não são todas que podem consumir qualquer tipo de alimento. Este é o caso de Pedro, de apenas 4 anos. Desde o nascimento, ele apresentou diversas alergias alimentares, como ao ovo, aos derivados do leite, ao trigo e ao glúten. Quando Pedro nasceu, eu não imaginava que era alergia alimentar. E nós não tiramos nada da alimentação, eu tive uma dieta normal e aos poucos que eu consumia os derivados do leite de vaca, ele foi surgindo na face um eczema, como se você esfolasse o rosto. E à medida que eu comia mais derivados, mais aumentava. A alergia alimentar é uma resposta imunológica a algum tipo de substância presente no alimento. Ela pode causar reações graves, como dificuldades em respirar. Em outros casos, apresenta sintomas diversos, como lesões na pele, dor abdominal, baixo ganho de peso, diarreia constante ou constipação. Ela pode ser imediata e com isso levar a alguns riscos à saúde do paciente, riscos de vida muitas vezes, então riscos de anafilaxia, que a gente chama, dificuldade para respirar, alterações cardíacas. E também existem as reações tardias, então as não ingestas mediadas. Essas reações geralmente aparecem um dia ou mais, podendo ser até 14 dias após a ingesta ou contato com o alimento. A médica ressalta que as alergias alimentares podem ocorrer em qualquer idade, mesmo em quem nunca apresentou nenhum sintoma. Depois de diagnosticada a alergia, é preciso iniciar o tratamento, que muitas vezes consiste em retirar um alimento da dieta. As crianças que têm manifestações tardias, então realmente é só afastar o alimento e tem que ser uma dieta rigorosa, para que realmente esse organismo se adapte a parar em algum momento de ter reação quando a gente reintroduzir esse alimento. Então essas crianças não podem ter contato nenhum, nem contaminação, por exemplo, com leite ou com trigo, caso sejam esses os alérgenos. E já as crianças ou adultos que têm uma alergia imediata, existem estudos em andamento para fazer a dessensibilização oral. Então seriam técnicas para que você, dando pequenas porções desse alimento, a pessoa talvez desenvolva uma tolerância. Para melhorar a alimentação do filho, a mãe de Pedro começou a entrar em contato com outras mães de crianças alérgicas. Elas então começaram a trocar receitas. Assim surgiu em 2011 a Associação de Portadores de Alergias Alimentares do Estado de Goiás. A entidade auxilia as mães e os portadores de alergias por meio das redes sociais. Foi quando a gente também formou a estrutura da APA-Ago e aí outras mães, ah, eu substituo com isso. Às vezes um profissional da saúde, olha, você pode substituir assim, assim, modifica essa farinha por essa farinha. E aí se a criança não tem reação, você vai lá e faz. Então aos poucos a gente conseguiu trazer para a alimentação dele alimentos que são proteicos, que ele não tenha essa perda, mas que ele tenha também um paladar mais, eu falo assim, sofisticado. Então aos poucos a gente tem um paladar mais, eu falo assim, sofisticado.